O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste frango ao molho, meus amores Frango ao molho que a gente fez aqui nessa panela, lá do rei das panelas, a receita é top, é imperdível E vale a pena você deixar bastante like para me ajudar a divulgar o vídeo Meus amores, para a receita de hoje nós vamos precisar de 1 kg de frango temperado ou a quantidade que você quiser fazer, tá bom? Vou fazer com 1 kg, vou precisar de 1 cebola inteira cortada em cubinhos, 1 tomate, 1 massinho pequenininho de alecrim Esse é fresquinho, que é daqui da minha horta, 1 pimentão, pode ser o pimentão de sua preferência E 1 xícara de chá de coentro ou cheiro verde de sua preferência, 1 colher de louro, 1 colher de sobremesa de açafrão 1 colher de chá de orégano e 1 colher de chá de tempero baiano Para quem gosta desses condimentos, se não gostar não precisa colocar, tá bom? 1 limão e 4 dentinhos de alho que eu vou triturar Vamos precisar de óleo ou banha Vou usar banha, essa banha a gente fez aqui no canal Milenário em Casa E eu vou deixar para você aqui no card como você vai fazer essa banha aqui Para você cozinhar de uma forma mais saudável, tá bom? E uma panela, gente, uma panela, eu vou colocar aqui, olha Uma panela que a gente ganhou lá do rei das panelas Mandou para a gente, fez uma parceria super bacana E uma panela muito, muito boa e resistente E eu vou mostrar para vocês que o antiaderente dela é muito bom também E, gente, eu sou aquela pessoa que ganha presente e quer usar na hora Então eu ganhei ontem, já estou usando Porque eu acho importante também mostrar para vocês Que o produto pelo qual eu estou falando para vocês Que eu estou deixando minha marca, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo É bom, é de qualidade, tá bom? Então eu vou usar para vocês verem Vamos lá Primeiro passo, eu vou ligar aqui esse fogãozinho elétrico Para ele ir aquecendo Enquanto vai esquentando Vamos aqui, olha, tirar o frango temperado da embalagem A Lu vai fazer com frango temperado, por quê? Para vocês verem que fica bom também Uma amiga minha me chamou no WhatsApp e falou Lu, eu compro frango temperado para fazer aqui em casa, mas não fica bom E eu vou ensinar para você como fica bom É porque, geralmente, esses frangos, gente, ele tem bastante conservante Tem mesmo, não tem jeito Então, o que eu faço? Eu dou uma lavadinha nele, entendeu? Eu tiro um pouquinho desse excesso desse tempero Que esse excesso de tempero, às vezes, deixa o frango com um gostinho bem forte Então eu vou ali lavar e já mostro para vocês Olha aí, meus amores, já lavei o frango Eu lavo em duas águas, tá? Lavo, mexo bastante, jogo água fora e lavo de novo Aí eu venho com limão Ó, faço tudo o processo de novo Eu só não coloco mais sal, porque sal já vem com bastante Então, coloco limão Mas eu confesso para vocês, meus amores, que frango temperado não é o meu forte Eu gosto de comprar o frango fresquinho Para eu mesmo temperar Ó, vou colocar o alecrim Todos os condimentos O alho O alho Um pouquinho, olha, do cheiro verde Já coloco aqui também E a folhinha de louro Aí você mexe aqui, ó E já tem outro cheiro Já está com outro cheiro E você já vai sentir outro paladar na hora de comer esse frango Já não vai ficar com aquele gosto concentrado de conservante Quer dizer, eu sinto Tem gente que não sente Ó Mexe bem Deixa bem bonitão aqui E agora nós vamos preparar a panela Para a gente fazer A panela já está esquentando Vou colocar uma colher De sopa de banha Olha aí, meus amores Enquanto vai derretendo Eu coloco aqui uma colher De sobremesa de açúcar Lu, esse frango vai ficar doce? Não, não vai ficar doce Pode fazer Que fica super gostoso Fica excelente Deixa dourar aqui Que eu já mostro para vocês Olha aí, meus amores Já está bem douradinho Já caramelizou o açúcar Agora a gente coloca o frango E agora a gente vai refogar aqui Por uns quatro minutinhos Olha aí, meus amores O frango fica nessa coloração aqui Olha, como se fosse fritinho Por causa do açúcar Que a gente queimou Antes de colocar ele Que a gente fez os caramels Por isso ele fica com essa cor bonita Porque parece que foi frito Enquanto não ficar assim Olha, sequinho Não está bom Então não sei quanto tempo vai dar No seu fogão Então você deixa ele refogar Até ficar sequinho assim Olha Aí você começa a acrescentar Os demais ingredientes Primeiro a cebola A cebola tem que ficar bem Aí depois adiciona O pimentão e o tomate Se fogou por dois minutinhos Já pode acrescentar O tomate e o pimentão Um pouquinho do cheiro verde Deixa um pouquinho para jogar por cima Para fazer a decoração Olha aí, meus amores Acrescentou todos os demais ingredientes Aí você tampa Tampa e deixa por dez minutos Meus amores E vai olhando Se precisar colocar um pouquinho de água Você coloca, tá? Mas o meu eu vou tentar fazer sem água Porque ele falta bastante água Olha aí, meus amores Cinco minutinhos depois Ele está assim Olha, sequinho Está vendo? Se você quiser Pode colocar um pouquinho de água Mas não muito Para não ficar muito aguado Um pouquinho Cerca de cem ml Aí mexe E tampa de novo Deixa mais cinco minutinhos Já experimenta Para ver se está bom de sal Se não tiver Já arrima o sal E bora deixar comer Mais cinco minutos Olha aí, meus amores Que lindo que está Já está prontinho Vocês fazem essa receita aqui Em fogo alto, tá? Ó, e agora É só colocar o cheirinho verde Por cima Para finalizar Experimenta o sal Ver se está bom o sal Hum, que cheirinho bom que está Olha aí, gente Que bonito Se você gostar Com mais caldo Você pode colocar um pouquinho De água Eu coloquei só 100 ml de água Porque eu quero ele mais Sequinho dessa vez Tá? Então, ó E vai mexendo Se você ver que o seu Secou muito Porque o seu fogo é muito alto Você põe um pouquinho Mas pouquinho Vai pôr no de 100 ml de água Tá prontinho, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam De deixar like Para me ajudar A divulgar o vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Porque você é muito bem-vindo Aqui no Cundinado em Casa E compartilhar esse vídeo Com seus familiares e amigos Agora vamos experimentar Olha aí, meus amores Vamos experimentar Olha que lindo que está Só vou desligar aqui o fogo Porque senão fica muito quente Desliguei Olha que lindo, meus amores Com arrozinho branco, hein Não precisa de mais nada Olha aí, a fumacinha saindo Meus amores E o canal Culinário em Casa de hoje Vai oferecer essa receita aqui Para Maria do Carmo Ela é de Recife Capital do Frevo Beijos, Maria do Carmo Que Deus te abençoe grandemente Que Deus abençoe grandemente Todos aí de Pernambuco Sou muito feliz em ter vocês Aqui no canal, tá bom? Maria do Carmo Que Deus abençoe grandemente Você, sua família, seu lar E agora vamos experimentar Essa delícia aqui Que nós fizemos aqui No canal Culinário em Casa Hum, vamos lá Vamos experimentar Um pedacinho desse frango Olha como fica bem cozidinho, gente Olha E esse frango temperado assim Parece A impressão que se tem É que ele é bem mais mole mesmo, não é? E é Vamos lá, vamos experimentar Hum Meu Deus Hum Não esquece de experimentar Para ver se está bom de sal Tá bom? Tá fantástico Muito obrigada por tudo, meus amores E agora vamos A pitadinha do evangelho Não se esqueçam de deixar like Para me ajudar a divulgar o vídeo E a pitadinha do evangelho de hoje Diz assim, olha É Salmos 85, versículo 8 Amém, meus amores Quer dizer que se você cometeu Alguma loucura Alguma loucura aí E você chamar a Deus Para o seu coração Ele vai te atender Desde que você não volte A cometê-la, tá bom? Beijos no seu coração Deus abençoe grandemente Deus abençoe grandemente você, a sua família E o seu lar Lembre-se que Deus tem um propósito Em nossas vidas, tá bom? Beijos, muito obrigada E até o próximo Deus abençoe grandemente